E aí pessoal, aqui é a Carol do Alifão do Teraro e hoje eu vim falar sobre o que? Sobre filmes. No início do mês a gente recebeu o que? Essa coisa fofa, livro de marcar filmes da nossa parceira, proprietária do Record. A Veros fez o que? Um livro de marcar livros, que algumas pessoas já devem conhecer. E trouxe em formato de filmes, então é uma maravilha, porque assim, eu sou muito, muito apaixonada por cinema. E aí eu vim falar um pouco sobre o livro, eu na verdade eu vou responder as perguntas do início do livro e vou falar minhas impressões, o que eu achei. A primeira pergunta é o primeiro filme que eu lembro de ter assistido. Aí eu, o que? Eu não lembro. Mas eu coloquei assim, qualquer filme da Disney, acho que tá valendo. Todos eles eu assistia com os meus primos, porque a gente era muito feliz vendo. Mençam a Rosa aqui para um filme de A Turma da Mônica, que eu não lembro como era, mas eu lembro que eu assistia muito. Segunda pergunta é o primeiro filme que eu comprei. Gente, é muito difícil, mas eu citei Rei Leão, porque eu lembro que era um filme que eu gostava muito. Eu acho que eu tinha fita. Só que em frente, em frente, em frente à minha casa, tinha uma alugadora, que eu lembro que todo final de semana eu ia alugar filme. Então eu não sei se eu realmente tinha as fitas ou se eu alugava. Eu não lembro. É muito antigo a pessoa lembrar, eu acho. Mas o primeiro DVD que eu comprei, eu acho que foi de Um Senhor de Liberdade, que é um filme que eu adoro, inclusive. Mas aí já foi mais pra frente, assim. Lógico, vai DVD. Filmes que marcaram a minha infância. Não vou nem citar os da Disney, porque todos marcaram. Mas também eu lembro muito de um que se chama James e o Péssimo Gigante. É o melhor filme. E também aqueles de Desenvolta, né? Tipo, esqueceram de mim, riquinho. E enfim, quem nunca, né? Um personagem que queria ser quando criança. Eu não lembro nenhum personagem, assim. Mas provavelmente era um personagem muito danado e muito esperto. Porque eu era o cão quando eu era criança. Eu era. Agora livros que marcaram a minha adolescência. Gente, foram muitos. Mas eu coloquei aqui. Quatro Amigas e Um Desviajante. Mulher Rouge, acho que foi o filme que eu mais vi na minha vida. Harry Potter, assim, todos. Porque enfim, né? A pessoa cresceu vendo Harry Potter. I Am Sam, foi um filme que marcou muito, assim. Wall-E, foi uma das animações que mais marcaram, assim. As Dez Coisas Que Eu Dei Você, né? Clichêzão, mas melhor filme. Um filme meio aleatório, mas também que marcou muito. Foi Noivas em Guerra e Fundação da Ópera. Um personagem que me representava quando era Tim. O único personagem, assim, que eu lembro, que eu, assim, me inspirava e ficava, gente, quem é ser ela? Era Hermione. Porque, né, todo mundo queria ser Hermione. Quem nunca queria ser Hermione? Os filmes que me fazem continuar gostando de cinema. O próprio Sabe Liberdade. Foi um filme, assim, que me marcou muito. Um filme que eu costumo indicar pras pessoas e que não é muito conhecido. Que me marcou muito. Foi Hannah. É um filme maravilhoso. Fotografia genial. Nossa, muito boa história. E as atuações e tudo. Outro filme que me marcou muito foi Bastardos Inglórias. Foi um dos primeiros filmes que eu vi de Tarantina. Eu amo aquele filme. Sério. Amo. Amo aquele filme. O mais fofinho, assim, foi A Menina no País das Maravilhas. Que eu vi sem muita pretensão, mas é um filme belíssimo. E desses mais antigos, um que eu lembro muito, assim, que eu acho muito massa e que me fazem continuar gostando de cinema, é a própria Psicose, de Hitchcock. Que é uma genial. O meu personagem preferido de todos os tempos. Eu não consegui pensar nessa também, mas a protagonista é de Easy A. Eu não sei se eu gosto da personagem ou se eu gosto de Amy Stone, porque eu adoro aquela mulher. Adoro a forma como ela lida com as coisas. O tom de ironia que ela traz. É, tipo, genial. É um personagem que eu gosto muito. E na outra pergunta, são os filmes que mudaram a minha vida. Como eu já citei, I Am Sam, todos os Harry Potters. Esses mais reflexivos, se você pensar em toda a temática, em toda a história, tem Histórias Cruzadas, que é maravilhoso. Pequena Menina e Grande Mulher, que foi um filme também que me marcou muito. A Vida Sacrada das Abelhas, que toda a vida eu choro copiosamente. As Vontagens de Ser Invisível, que como alguns já sabem, eu não gostei tanto do livro, mas eu acho o filme fantástico. E por último, eu coloquei Crash. Foi um dos primeiros filmes que eu vi, que eram vários núcleos, que a princípio não tem uma ligação. E no fim, acabam que todos meio que tem uma ligação. E é um estilo de filme que eu descobri nesse filme que eu gosto muito. Número 1. Um filme que eu nunca vou cansar de rever. Gente, eu não consigo escolher só um, né? Mas o filme que eu nunca vou cansar de rever é Beach Perfect, que é... Não tenho palavras pra ele, não tenho, que eu já vi umas 10 vezes. Toda pessoa que pergunta se você já viu Beach Perfect, que a pessoa respondeu não, eu faço questão de assistir com ela. E o outro filme é Mula Rússia, que foi o filme que eu mais vi na minha vida. Eu amo também. Eu amo. Eu amo. O resto do livro traz vários filmes, de acordo com festivais. Tipo o Kanye, como o próprio Oscar. Tem várias, uma lista de livros que você marca assistir ou a assistir. É muito legal porque você também pode colocar meus espaços em branco. Escrever o nome do filme, a direção, a nota. Então é muito legal pra quem gosta de filme. É muito legal pra você descobrir novos filmes. Tem filmes que você não gostou também, né? Porque sempre rola. Melhores atores. Então tem várias categorias, melhor fotografia. Tem várias categorias que a pessoa vai completando. Filmes independentes que eu amo. Nacionalidade. Inclusive, essa questão da nacionalidade eu acho muito interessante porque a gente tá muito acostumado em ver filmes, aquela coisa mecanizada, né? Então é muito legal você também conhecer novos filmes e outras nacionalidades que não são tão conhecidas, infelizmente. Uma coisa que eu descobri aqui, respondendo esse livro, é que eu não conheço muito cinema nacional. Conheço, mas eu deveria conhecer mais, principalmente o latino-americano, que é um cinema, assim, muito rico e que, infelizmente, não é bem divulgado ou não é muito conhecido. E precisa ser conhecido porque a gente tem muita coisa boa por aqui. Então é isso, hoje eu trouxe as minhas impressões sobre essa coisa fofa que é esse livro aqui. Se você já tem ou se você gostou de todos os questionamentos que eu trouxe, responda aqui embaixo as suas respostas porque é sempre bom a pessoa trocar indicações de filmes porque, né, a pessoa sempre acaba conhecendo coisas muito boas e se surpreendendo. E é isso, se gostou do vídeo dá um likezinho que ajuda a gente na divulgação, né? Se não for inscrito, não sei o que você ainda não tá fazendo, porque, ó, se inscreve aí, siga-se em todas as redes sociais que estão aparecendo aqui, para ficar sabendo o que tá rolando aqui na Ana Falta do Caralho. E é isso. Valeu! Então é isso, hoje o vídeo é bem curtinho, só pra... Não foi bem curtinho não, né? Eu não sei mais o que falar. Acho que acabou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.